Esse aí é o novo design da personagem Jennifer T.B. da série Castle Sonic. Em setembro de 2002, eu fiz vários desenhos dela com o design antigo com uma abelha e esses dias atrás eu fiz um novo design para ela com o Koala. Agora ficam com as imagens do antigo design dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.